FALA GAMILBELAS.COM.BR, BELEZA? Elisa Beira aqui de volta pra um vlog aí, pra manter vocês atualizados das decisões aí que mudam o canal, o conteúdo que entra, o conteúdo que sai. Na verdade são só dois recadinhos, então vai ser um vídeo bem rápido, espero eu. Um é sobre a enquete que nós fizemos na comunidade do canal, então se você não acompanha a nossa comunidade aí pelo próprio YouTube, se você é inscrito no canal, então você já é membro da comunidade, então acessa de vez em quando ali a nossa abinha do canal aí no seu aplicativo, no site, e verifica lá as informações que estão sempre saindo. Decisões referentes a mudanças no canal, escolha de temas, eu sempre faço umas enquetes por lá perguntando a vocês o que vocês acham melhor, então é uma forma de vocês me ajudarem também a criar o conteúdo. E o outro assunto é sobre renda variável, que andaram pedindo aí pra mostrar um pouco mais a minha carteira de ações e tal, eu ainda não vou expor a minha carteira de ações, mas eu vou fazer uma experiência comprando ativos de ações, e eu vou gravar essas experiências, compartilhar com vocês o andamento, a começar pelo ETF do Tesouro Direto, que é um assunto que eu vou entrar em mais detalhes mais adiante. Então vamos primeiro ao primeiro tópico, são só dois tópicos. Eu perguntei a vocês aí pela comunidade, fiz uma enquete, abri uma enquete lá, perguntando qual assunto que vocês mais gostam de ver aqui no canal. Até pra eu poder focar mais naquilo que vocês gostam, ver se tem alguma coisa que eu tô fazendo que não agrada a vocês. Pro meu azar ou sorte, eu não sei, vocês empataram praticamente tudo, vou botar um print na tela aí. Deu 26% em Excel, em programação, em economia, só aí o Office básico que ficou com 21%, mas encostado também, deu um votinho a mais ali, acho que já empatava tudo de novo. Então, eu fico feliz por saber que todo o conteúdo tá sendo aproveitado, mas me lasquei também porque agora é mais coisa pra fazer. Eu já tô devendo conteúdo de Axis, porque eu me embanadei pra quem reparou o fundo aqui, eu tive que fazer uma mini reforma aqui em casa. Então isso atrasou as gravações dos vídeos, porque tinha tinta, tinha sujeira pra tudo quanto é lado, gravava quando dava, usava vídeo reserva pra poder botar no canal. Então meio que bagunçou tudo. Mas tudo bem, eu vou tentar manter o ritmo de vídeos aí, economia, programação, Excel e Axis rodando no canal aí. Não vai dar pra fazer toda semana todos, então sempre fica um de fora, essa semana ficou de fora o Axis, então ele entra na semana que vem. Então, mas a gente vai tentar fazer aí da forma que for melhor. E é claro, mesmo assim, deixem suas recomendações, bota nos comentários os vídeos que vocês querem ver no canal. Eu tô querendo fazer uma live pra bater papo com vocês mesmo, eu ainda não sei qual dia que eu vou fazer essa live, já perguntei aí, mas não cheguei a nenhuma conclusão com vocês. Então também aproveito aí pra perguntar a vocês também qual de melhor dia pra poder fazer live aí o horário, ok? E o segundo assunto é sobre economia. Como falei, andaram pedindo pra expor um pouco mais a carteira de ações, pra poder mostrar um pouco mais de renda variável, a performance de papéis aí de ações. E essa semana estreou um papel na bolsa, que é o ETF do Tesouro Direto. O ETF é um papel que segue um índice, eu vou falar disso mais especificamente no vídeo. Então se você não estiver entendendo, espera sair o vídeo semana que vem que eu vou estar explicando. Eu comprei duas cotinhas ali do fundo da ETF do Tesouro Direto. Faço uma moto aqui agora. Comprei duas cotinhas aí do Tesouro Direto, da ETF do Tesouro Direto, que é um papel da bolsa de valores que investe em Tesouro Direto, mas rende um pouquinho mais, espero que vai render um pouquinho mais do que começou agora, né? Mas eu vou explicar um pouco mais disso no vídeo mesmo específico dele. Então eu vou acompanhar a performance desse papel e pretendo também comprar papéis novos que ainda não conheci, a caráter de teste, pra poder estudar a performance dele, que eu gosto de estudar na prática mesmo. Eu estudo a empresa, depois eu compro o papel, estudo a performance dele de forma prática, e eu quero trazer isso pro canal, porque até então eu deixava muito no meu pessoal, eu não mostrava isso no canal. Então, é... Capítulo de vocês eu vou expor um pouco mais aí o que eu faço com renda variável, ok? Então é isso aí galera, é... Fica aí o recado pra vocês, deixem aí nos comentários os vídeos que vocês querem que eu traga mais, dúvidas que eu não consegui expor em outros vídeos, eu quero mesmo fazer uma live aí com vocês, mas eu ainda não sei qual vai ser o dia. Não, é uma live de aula, até é uma live só pra bater papo mesmo, que eu quero interagir um pouco mais com vocês. Então eu preciso fechar um dia e uma data com vocês que seja melhor pra todo mundo, ok? E é uma forma também de testar o meu equipamento também, que tá pendente aí de teste pra gente poder testar algumas capturas aí ao vivo, ok? Ao fim desse vídeo tem recomendações, muito obrigado por sua companhia, é rapidinho mesmo esse aí, meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço! E aí